Fizemos um poema. Como pode exprimir o todo? Como pode ser tão cruel? Como pode dizer a verdade de uma nação feita de papel? Brasileiro que se acha o tal, país do futebol e do carnaval, Brasil não tem salvação, muita cachaça e nada de oração. O Papa, que é argentino, conhece bem nossas misérias, Sabe que nossa fé é pouca, que vamos mal na matéria. Aqui a pinga foi exaltada por presidente, que fez o Deus do Brasil aguardente. Brasil não tem salvação, muita cachaça e nada de oração. O nome do Papa é Francisco, que apenas contou uma piada, piada que condiz com a realidade, para muitos brasileiros sem graça. Por que ficar revoltado com este ingrato estado? Brasil não tem salvação, muita cachaça e nada de oração. Falar a verdade não pode ao povo que não gosta de ler. Os espertos se irritam fáceis, sem ao menos compreender. O Papa, em momento de graça, disse em poucas palavras, Brasil não tem salvação, muita cachaça e nada de oração. Se a voz do Papa é a voz de Deus, e se Deus é mesmo brasileiro, não devemos ficar chateados com as palavras do mensageiro. Francisco não te tobeou, quando a nossa pátria alertou, Brasil não tem salvação, muita cachaça e nada de oração. Eu também estou brincando, espero que não me leve a mal. Apenas brinco com as palavras, da ironia faço meu sal. Se você bebe bastante, para e não vai mais adiante. Brasil não tem salvação, muita cachaça e nada de oração. Autor, Luiz Carlos Marques Cardoso. Diretamente do Sertão da Bahia, para Amirim. Apenas brinco com as palavras, do Sertão da Bahia, para Amirim.